Oi galeris! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as primeiras impressões que eu tive da coleção do Karl Lagerfeld pra Riachuelo. Eu falei pra vocês no Snapchat que eu não tinha gravado nenhum vídeo pra vocês e que eu queria, tipo, trazer esse conteúdo em primeira mão. Então eu fui lá e fotografei algumas peças e tal, e aí eu trouxe pra vocês darem uma olhadinha, já que foi ontem o lançamento da coleção, no dia 27 de abril, então acho que dá tempo de vocês tirarem as próprias conclusões e irem lá dar uma olhada, porque eu acho que vale super a pena ver. Bora lá comigo ver o que eu achei dessa coleção. Essa camisetinha é super legal, ela tem um tecido que acredito ser de poliéster, mas não é um tecido muito áspero, tem um toque gostoso, bem tranquilo. Tem essa estampa com vários desenhos, flecha, a Torre Eiffel, um gatinho, o Karl, e eu achei ela super fofinha, não muito barata, assim, pela qualidade eu não achei que ela era muito barata, ela é R$79,90, né? E acredito que tinha ela também em preto. É super fofa, é uma das peças que eu acho interessante, eu acho legalzinha, e eu achei super fofa. Essa blusa eu achei muito legal, a padronagem da estampa, porque ele fez uma estampa com o perfil dele, fazendo uma referência àquela estampa bem conhecida, Pie Depo, eu acho que é assim que fala, em preto e branco, e na manga tinha um tule, pra dar essa transparência, e ela fecha com um zíper nas costas. Essa daí eu já gostei mais, acho que o tecido é parecido com aquela regatinha, mas eu ainda acho que é um tecido um pouco mais fininho. Eu achei ela bem legal, porque ela pode ficar descolada, quanto um pouco mais chique. Essa daí eu ainda achei cara, achei que podia ser um pouco mais barata, mas eu achei essa padronagem que ele fez com o próprio rosto muito interessante, e a modelagem dela é mais soltinha, com a manga um pouco mais comprida. Eu amei essa daí, uma das que eu pensei em levar pra casa. Claro, também tinha uma jaqueta de couro, naquela modelagem perfecta, que todo mundo ama, e eu fiquei apaixonada nessa jaqueta. Ela é sim de couro falso, mas é diferente dos materiais que a gente encontra por aí, dá pra notar que a qualidade é um pouquinho melhor. Eu achei super legal, mas eu achei muito caro pra ser nesse material, sabe? Então, eu fiquei um pouco na dúvida. Todos os bolsos da jaqueta são de verdade, porque não tem coisa mais irritante do que jaqueta com bolso falso, e também com vários detalhes com o rostinho dele, né? Dessa jaqueta também tinha a azul, que foi a minha favorita, mas justamente pelo preço eu acabei não levando. Essa camisetinha, com certeza, foi uma das peças que eu mais quis levar, que ela tem essa mãozinha com luvas e várias bijuterias, e eu achei super fofa. Ela é uma camiseta um pouco curta, não acho que seja na intenção de ser um cropped, mas ela é um pouquinho mais curta. Eu só achei a tamanho M, que me serviu super bem, mas dá pra ver o tampo da minha barriga aparecendo. Então, eu imagino que se eu tivesse pego a P, eu ia ficar com o umbigo de fora. Então, só pra vocês saberem que essa camiseta é curta sim, então se vocês não querem mostrar a barriga, talvez um número maior seja a coisa ideal a se fazer. Eu amei a estampa, o preço tava ok, e também tinha essa camiseta escrito Carl, que é essa, eu não achei o meu tamanho, por isso mesmo acabei experimentando a G, que foi a única que eu achei. Eu achei a camiseta legal, com uma escrita bem legal também, mas nada demais, não acho que seja uma camiseta super sensacional. Tinha essa calça de couro, que eu achei muito bonita, ela tinha uns recortes que eu não consegui mostrar no vídeo, infelizmente, e na foto também não, mas enfim, ela era muito bonita, ela tinha esse zíper na barra, pra facilitar na hora de vestir e tal, mas eu como sou pequenininha, não ia me dar bem, porque eu ia perder metade da calça se eu tivesse que fazer bainha, que é o caso, ou então teria que ficar usando com zíper aberto e salto alto, que eu acho que não ia ficar muito bonito. Mas eu achei a calça super bonita, com acabamento super legal, e vale a pena experimentar. Teve muita gente que reclamou da numeração, que achou que a numeração tava errada, que tiveram que pegar números maiores, mas no meu caso serviu certinho, ela ficou um pouco justa sim, mas eu acredito ter sido o material. A peça que mais me chamou a atenção e que mais justificou o preço foi esse blazer, que ele tinha um corte impecável, o material dele era muito bonito, muito elegante, eu também gostei do detalhe do botão, que são dois botões conectados por uma corrente, que daí quando ele fica fechado fica com os dois botões aparentes, fica lindo, é uma peça mais cara, mas que super vale a pena. Dentro ele é todo forradinho, tem até bolso interno, eu achei ele muito bonito. O bolso do lado de fora vem costurado, por segurança, mas você descostura e pode usar. E ele tem essa gola e os detalhes do bolso num tecido mais acetinado, então tem um brilho super bonito, e eu acho que vale super a pena se você não tem uma peça dessa no armário. Tinha esse vestido de comprimento mídia, uma malha mais grossa, com um recorte nas costas, essa tirinha do pescoço fecha com botõezinhos que tem a cara dele impressa, né? E o que eu achei? Eu achei bem legal, não achei que justificou o preço, que era 319, 329, alguma coisa assim. E uma reclamação que eu tenho pra fazer é que essas peças da coleção estavam com as etiquetas presas por alfinetes, o que eu me machuquei bastante na hora de provar as roupas, porque algumas das peças estavam sem a etiqueta, mas o alfinete acabou continuando preso na roupa. Mas é isso, é um vestido bem bonito e interessante. Mais uma peça de couro é esse coletinho, com o mesmo couro das outras peças que eu já tinha mostrado, também com o detalhe da cara dele no zíper e no botãozinho. Achei super bonito, mas achei carésimo, não acho que vale a pena, apesar da modelagem dele ser muito bonita e cair super bem em vários tipos de corpos. A coleção tinha muitas outras coisas, tinha alguns lenços, capinha de celular, necessaire, cinto, eu não consegui mostrar muita coisa, mas eu achei tudo muito interessante e também porque as coisas esgotaram muito rápido lá na loja. Tinha várias estampas de bicho, com letras e tal, então acho que vale a pena dar uma passada na loja pra conhecer. Como eu falei, as coisas estão muito caras em alguns aspectos, algumas bolsas por 300 reais e sabe, não que não valha a pena, mas eu acho que pra uma marca de fast fashion são preços muito elevados. Acho que vale a pena dar uma conferida no site também, que o lookbook deles tá incrível. E é isso! Bom gente, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo super improvisado, mas que eu queria trazer porque eu ouvi muitas opiniões diferentes de pessoas pelo Snapchat falando sobre a coleção e eu concordei em parte, mas discordei em outras coisas também e por isso mesmo eu vim falar um pouquinho pra vocês. Eu adoro vídeos assim, então foi por isso que eu quis trazer pra vocês em primeira mão, ok? Então é isso! Não deixem de se inscrever aqui no canal, curtam o vídeo, compartilhem e não deixem de curtir a página do Projeto Balacobaco, hein? Ah, não deixem de me seguir no Instagram, que é arroba lookbook da Amanda e no Snapchat, que é lookbook Amanda. E pra quem não sabe, eu tô com uma conta de Instagram nova, que chama Rosa Biva, que são alguns registros fotográficos que eu faço ao longo de anos já. Não sou nenhuma especialista em fotografia, mas quem quiser dar uma olhada, passa lá que tá super legal, ok? Então tá, é isso! Um beijo pra vocês e até a próxima! Tchau! Tchau!